Olá pessoal, ótima tarde! Como é que vocês estão? Agora são 5 horas da tarde do dia 8 de março de ano de 2024 e eu voltando aqui para comentar algumas coisas com vocês aqui do Sem Redeação. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, na verdade é um pedido, as pessoas que estão mandando as perguntas para o Sem Redeação Responde, precisa colocar, por gentileza, apenas o estado ou a cidade, ok? A partir desse momento, a gente faz novamente esse pedido de uma forma mais direta, porque é importante para a gente saber de qual lugar você está falando, tá ok? Bom, bom pessoal, tem muita gente mandando e-mail para nós, perguntando se há oportunidade de entrar no Sem Redeação para fazer parte dos nossos recebimentos. Pessoal, é uma situação bem direta que nós queremos comunicar aqui aos inscritos do Sem Redeação. Toda oportunidade para fazer parte dos recebimentos já estão fechadas há muito tempo, tá? Nós não estamos recebendo mais doações ou solicitações, tá? Porque todos os cadastros já estão avançados, já pronto para a finalização, para as conclusões. Então, por gentileza, eu peço que vocês nos perdoem, porque a gente não pode acrescentar mais ninguém. O processo já foi feito, foi concluído, os pagamentos estão para acontecer a qualquer momento. Nós sabemos que vocês, que têm chegado aqui no canal Sem Redeação, são pessoas que talvez estão ouvindo falar, estão acompanhando e não estão com nenhum gestores. A orientação que a gente deixa para vocês é que vocês fiquem aqui, acompanhem o canal. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Fiquem aqui, acompanhem o canal, porque nós vamos estar lançando vários projetos que vai alcançar a todos os inscritos que cadastrarem no nosso site. Nós teremos um site de cadastramento, onde você vai poder escolher ali qual projeto você deseja se cadastrar. Vamos ter ali a localização desses projetos e o que ele vai trazer de benefícios para vocês. Nós já temos bem andado o projeto das creches, o projeto da casa de abrigo para idosos e também a casa popular, pessoal. Então, são três projetos já de cara que você vai ficar sabendo e vai poder, assim, ser beneficiado através do nosso canal aqui Sem Redeação. De outra forma, não será possível fazer parte dos recebimentos, ok? Nós vamos lançar outros projetos futuros para entregar e ajudar famílias a terem a sua dignidade. Por isso, nós estamos trabalhando firme nos projetos aqui nos bastidores, pensando quais são os lugares que nós podemos chegar, é onde as pessoas mais precisam, onde elas mais precisam. Então, fiquem despreocupados. A única coisa que você precisa é acompanhar aqui as informações do canal Sem Redenção para que você possa estar atualizado. E se você conhece uma família, se você conhece um pai de família, uma mãe que luta para sobreviver com seus filhos, pagando aluguel, trabalhando em uma empresa, ganhando pouco, passando a maior parte do seu dia, do seu tempo, trabalhando para outro, e não está satisfeito, peça essa pessoa para nos acompanhar aqui, porque aqui nós teremos oportunidades, muitas oportunidades para trazer dignidade à vida de vocês. Muitos projetos para trazer dignidade. Qual é o intuito dos projetos? Levar salvação, levar, muitas das vezes, a cura para uma dor que você está sentindo. Que dor eu estou falando? A dor de você não ter uma condição de poder tirar umas férias com a sua família, de poder viajar, de poder comer bem, de poder curtir a vida e comprar as coisas que deseja. Essa é uma dor que vocês têm. E nossos projetos irão trazer condições para vocês não sentirem mais essa dor, mas ter uma vida de dignidade, de honra. Vai ser um prazer para nós conseguirmos olhar para vocês e ver o quanto que a vida de vocês mudou ou está mudando. Tá ok? Eu volto com atualizações mais tarde, às 10 da noite. Tá ok? Eu fico por aqui nos comentários. Dessa tarde, fiquem com Deus. Até lá!